O mais fundamental do que tem representado a gente sair às ruas é reafirmar um projeto de esquerda no momento em que a direita vem se consolidando, vem se reorganizando e vem impondo tentativas permanentes de retrocesso às conquistas da classe trabalhadora, às conquistas das mulheres, às conquistas LGBT, de negros, quer dizer, todos esses últimos anos de governo democrático popular em que a gente obteve inúmeras conquistas, a direita vem tentando impor derrotas. E eu acho que estar nas ruas num momento em que essa direita também sai às ruas para nos achacar, para nos ofender, é também um ato de coragem, é reafirmar permanentemente que a democracia é sempre um valor supremo, sobretudo para uma geração que lutou para que ela existisse, que lutou para que a gente estivesse aqui hoje, podendo estar às ruas, levantando as bandeiras de maneira aberta, democrática e de forma popular. E eu acho que mais do que isso, assim, né, reafirmar um projeto que teve como frente de liderança o PT, mas também os nossos partidos aliados do campo democrático popular, aliados à causa socialista, reafirmar a necessidade de avançar cada vez mais para a conquista da população brasileira.